Tomem, tá, já foram pra cima, ok, tranquilo, ai, caramba, o bicho explode, nossa, mas fez a limpa, peraí, quando ele for explodir eu volto, opa, ai, deu ruim, ai, tem alguém atirando em mim, Ah, destruiu minha mina, mas a mina dá pouco, né, tem que pegar esse bicho aqui, nossa, não estou dando nada de dano, aqui gente, eu estou aqui, eles vão na economia, eles vão na economia, diabo, morre demônio, minha economia, socorro, mata esse bicho, nossa, ele explode na hora que morre, Tá, vai dar pra passar, mas eu vou tomar um prejuízo aqui, né, é, vou tomar esse prejuízo aí, vou ter que amargar esse prejuízo, caramba, será que, porra, ó, eles deixaram uma fazendola aqui, ó, será que dá moeda, ela, sem o moinho, dá, pior que dá, 19% protegido, tá protegendo direitinho, hein, Marcelo, é, mano, esse bagulho de não saber o que é que vem é um problemaço, né, é um problemaço, Deixa eu pegar vocês, vocês, vocês e vocês, ali vai vir o bicho, aquele bicho é o que voa, né, não dá pra saber quando clica em cima, não tem informação, mas é o que voa, tem asa? Tá, eu acho que eles dá pra segurar aqui, ó, eu perdi muito dinheiro nessa, nessa wave, acho que aqui eles seguram, tá, esses arqueiros aqui, é, vamos dar um upgrade aqui, Sobrou cinco, e aí com essas cinco que sobrou, eu coloco uma aqui, certo, e faço duas casas, eu tenho que sempre continuar mantendo a economia, caramba, tem vários quartéis, Coloca aqui, mais uma casa, e mais uma casa aqui, e aí vamos levar esses caras aqui comigo pra segurar os arqueiros, eu acho que aqueles caras, é, eu não faço ideia, né, se segura, essa é a verdade, Mas, se eu só soltar eles aqui, eles vão pra cima assim que entra no range deles, ó, se eu só soltar eles aqui, ó, vamos ver como é que vai se sair, ó, não é aqui que tá vindo, ó, ah não, não liberei ainda a wave, beleza, começa daqui então, vamos saber, Eu não sei o que é esse seis de doze que aparece, ah é, apertei o botão, nossa, eu sou uma besta mesmo, gastei meu poder, nossa, meus arqueiros foram derretidos, arqueiro não, é, lanceiro, mas eles voltam, Aqui eu uso meu poderzinho, volto pra recuperar, ah, dá pra escapar dos ataques, os ataques não são 100%, só quando pega mesmo, ó lá, ó, dá pra escapar dos ataques, Entro aqui, não vai dar tempo de carregar minha vida, e os bichos passaram, ah, mano, não são os que voam, droga, não são os que voam, pô, são os que rastejam, esse bicho é muito forte, Dá pra segurar aqui, será? É, aqui eu consigo superar boa parte dele, então esquece que meus arqueiros Arregaram, não, só deixaram passar, é verdade, esses bichos passam direto, é que tem certo tipo de bicho que foca numa coisa específica, Esse, por exemplo, que vem rastejando, pelo visto ele foca em mim, Aquele que é rápido, ele foca no castelo direto, ele vem direto no castelo, então tem que começar a prender essas, essa diferenciação de mecânica aí, Eu vou conseguir passar, mas aqui não foi tão ruim não, tá, porque se aqueles bichos vêm direto pra cima de mim, Eu poderia usar isso a meu favor nas próximas, a verdade é que eu não faço a mínima ideia do que eu tô falando, ó, Certo, vamos lá, calma, 36 moedas, Marcelo, é, vamos, bom, eu sei que 4 segurou 8 desse aqui, então eu vou pegar 6, E põe aqui, esses 6 eu tenho certeza que segura, com a ajuda do meu castelo, tranquilo, vocês vêm comigo, Peraí que eu não gastei as moedas ainda, eu vou gastar, peraí, então aqui a gente tem uma mistura de miniboss, É, essa, mano, esse bagulho que explode aqui é chato, hein, tem que matar isso de longe o mais rápido possível, tem outra arquearia aqui? Não, onde é outra arquearia? Aqui, ó, investi nos arqueiros, toma, é, eu quero esse aqui, ó, que dá mais dano, e já vou dar um upgrade, Perfeito, sobra 24 moedas, aqui eu vou garantir que vai, eu vou receber todo o bônus, né, aqui, então, deixa eu garantir uma fazendola aqui, Uma aqui, e uma aqui, e aqui é o quê? Torre, e aí o que dá pra investir em torre ali na frente agora eu invisto, Tem bastante, boa, dá pra investir bonito aqui, ó, colocar a torre aqui, ó, bimba, 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 vamos dar uma melhorada nessa torre aqui, E aí sobrou sete, com cinco eu faço mais uma torre e faço mais uma casa, o cara tá se achando o estrategista, né, É, eles ficaram lá embaixo, ah tá, eu coloquei, aqui, certo, traz esses besteiros pra cá, é, eu não coloquei nada de muro, né, Os muros são, aparentemente, são resistentes, bom, eu vou colocar eles meio que aqui no centro, Vamos colocar aqui, vendo o que vai dar, entre as torres. Pega todo mundo, pega todo mundo, pega todo mundo, eu ganhei bastante dinheiro, né, vou fazer um miolinho aqui de arqueiro, Vamos ver o que acontece, e vocês dois, vem comigo, que eu aviso quando vocês vão ser usados. Solta o play, bora, nice, isso, eles vão pra cima, tudo bem, não tem problema, segurar o boss, Nossa, eita, bomba, come, toma, passa muito forte, ó, as bombas, ó, ó, ó o perigo, ó o perigo, ó o perigo, Deixa eu usar minha técnica aqui, milenar, é, a bomba ela encosta e destrói, lembra, tá, mas enquanto ela destruir torre, tá tranquilo, né, Não destruir na parte de... deu bom, deu bom, não perdi nada economicamente falando, eu acho. O que faltou aqui? Peraí, 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 eu achei que eles seguravam, mas não segura não. É, eles meio que seguraram sim, tá, eles seguraram, seguraram sim, até eu ir lá resolver, eles seguraram o tranco. Beleza, 41 de dinheiros, 42. E aí dividiu agora, ó, uma bomba lá em cima, 2 miniboss e 12 maluco ali, e aí 12 maluco, a mesma coisa, só que... E leis, aí, tá, bomba, é 3 lugares, 3 lugares, 3 lugares, será que já seria o momento pra eu dar um upgrade no castelo? Porque eu tô ganhando bastante dinheiro, vou dar um up no castelo. Eu peguei isso aqui, né, dano do personagem, 75% do HP aqui no meu personagem, fica bem forte se eu fizer isso aqui de novo. Tome. E aí sobrou 20 de dinheiros. O que eu posso fazer aqui em cima pra me ajudar? O problema é não saber aonde veio o primeiro ataque, esse é o problemaço. Vou fazer o seguinte, ó, vou melhorar essa torre, nossa, custa 15, e melhorar essa torre aqui também. E aí aqui embaixo... É, tem uma... dá pra fazer uma paliçada ali embaixo, ali, ó. Esse negócio de toda hora ter que ajustar onde é que as tropas ficam também é meio chatinho, viu? Mas vamos testar isso aqui. Nossa, custa 4? Tem que ser muito forte. Tem que ser extremamente forte, tá? 3 aqui. Dá pra fazer aqui também, ó. Aí 4 e vai sobrar 1. Não, o que falta aqui em cima? Dá pra pôr mais torres aqui? Dá pra pôr mais uma torre aqui, ó. E aí sobrou 2. Uma casa, né? Aqui é mina. Aqui, ó, mais uma casinha. Agora vamos dividir essas tropas. Puts, mano. Tá. Será que se eu deixar todo mundo junto comigo... É que... Eu acho que eles ficam travados aqui. Eu acho que eles não atacam quando eles ficam desse jeito aqui, ó. Essa bomba aqui, quando ela explode, ela faz um estrago que... Mano, não dá. Ih, tá, um muro aqui, né? Vacilei. Era muro aqui, ó. Vacilei gigantesco. Mano. Larga os caras aí, Marcelo. E seja o que Deus quiser. Você tá... Tá querendo jogar demais já pra quem tá começando agora. Fica na sua. Aprende a jogar primeiro. É muita coisa decorada, né? Vocês notaram, né? Que é muita coisa que você tem que decorar pra... Pra desenvolver legal. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar esses besteiros aqui em cima. Né? Pra olhar aqueles ali. E vou pegar esses caras aqui. E vou repetir o esquema. Mas eu preciso saber... Da onde veio o primeiro ataque. E eu errei, né? Era aqui, ó. Que era pra defender. Defendi a parte de baixo. Tô maluco. Botar arqueiro no meio do caminho. Tá jogando. Sabe. Bom, como aqui tá os arqueiros no meio do caminho... Eu vou chamar pra ver se os arqueiros atacam, tá? Vou chamar. Vamos ver. Se os arqueiros atacam em volta de mim. Ó, nem é aqui que veio, ó. É aqui embaixo, ó. É aqui, ó. Nossa, meu castelo é muito forte agora. Ó, vamos ver se os arqueiros atacam. Não ataca. Não ataca. Tem que soltar eles, ó. Ixi, veio ataque lá de cima. Nossa, limparam meus arqueiros. Ah, não. Eu tirei eles lá. Aqui, esse aqui é o perigo. Ai, filha da mãe explodiu. Vem comigo. Vem comigo. Nossa senhora. Só encostaram. Ó, não atacaram a minha mina ali. Perfeito. Sai, bicho feio. Nossa, quase fui. Quase fui de base. Vem pra cá. Me ajuda, né? Ih, passaram ali na minha economia. Ah, não saber de onde vem os ataques. Também o jogo não ajuda, né? Nossa, quase tomei o... Last hit. Aqui, ó. Os arqueiros não serviram pra nada, né, Marcelo? Parabéns. Tá jogando fino. Vai. Vai, 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 vai. Nossa. Devia ter todo o meu dinheiro foi destruído. Ok. Tem bônus de tempo também. Caramba. Tá. 25 moedas. Ó como já tomei um prejuízo já nessa aqui, ó. Vai vir cavalaria de tudo quanto é canto agora. Eu consigo fazer mais lanceiros? Fazer aqui, né? Mais lanceiros. E já dá um upgrade. Sobrou 13. Aqui é 16. Aqui é 16 também. Fazer o muro lá em cima, né? Porque a torre custa 15. Então, muro. Já faz outro. Pronto. Já meti um muro reforçado lá em cima já. 35 é cavalaria pra cacete, hein? 35 não é brincadeira, não. Sobrou 3. Põe a torre aqui. Pronto. Aqui. 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 E aqui. O que que eu passo? Eu preciso saber de onde vem primeiro, né? Ficar levando todo mundo comigo o tempo inteiro. Sei lá. Talvez. Acho que não seja viável, não. Olha lá. Vem. Acho que chega um momento que eu não consigo mais carregar os caras comigo. Ó. Aquele ali vai ficar, né? Aí, ó. Nem cabe todo mundo o tempo todo. Aqui cabe, ó. Aqui cabe. Eu quero tentar uma coisa aqui, tá? Pode ser que não dê certo. Mas eu quero arriscar. Deixa eu chamar a Wave. E vamos ver de onde vem primeiro. É aqui mesmo. Venha. Vem pro pai. Aí eu libero todo mundo. E eles vêm pra cá me ajudar. Beleza? É, então. Mas eu tô vacilando, né? Pode ser que venha lá por baixo também ao mesmo tempo. Ninguém falou que vai acabar aqui e voltar pra lá. Vem comigo vocês. Vem comigo. Vem, vem vocês comigo. Aí, ó. Passou já. Ei, eu chamei vocês aqui, pô. Droga. Detonaram o meu quartel. Aí eu perco todos os caras. Eu não tô entendendo o que que... Acho que eles tão vindo atrás de quartéis, não é isso? Parece que eles têm uma ordem de prioridade do que eles vão bater. Ah, não. Eles passam batendo. Eles fazem uma raid, né? Eles passam batendo, ó. Se tiver no caminho, eles batem. Pô, cadê os arqueiros que estavam ali, pô? Pra me ajudar? Ah lá. É isso mesmo, ó. Eles só passam arrebentando. Não, chega, né? Vocês já quebraram demais. Tá. Mano, que loucura. Ó, 25 daquele que... Ele vai direto pra mim, né? Ele vem direto em mim, esse bicho aqui, eu acho. E aí, 15 dos que vai direto no castelo. É, eu acho que dessa aqui eu não passo, não. 27 moedas. Dá pra investir mais lá atrás nos moinhos? Que aí eu invisto pesado na economia agora, né? Dá. Aqui, ó. Aí eu coloco mais uma aqui. Aqui. É, isso aqui é só pra dobrar, né? A quantidade que há. Aqui. Que as fazendas dão. Tá dobrado. Se não chegarem lá, vai dar bom. E aí eu posso... 8? Dá pra melhorar o quê aqui? Eu precisava melhorar muito aqui embaixo. Muito mesmo. Se eu fizer aqui e aqui, precisa de quantos pra fazer esse muro? Pro 3. Fazer aqui. E aí precisa de 8 agora. E aí 5 aqui nessa torre. Aí tá dividido, ó. Os que vão passar direto, tentar passar direto. Porque agora tem o muro, né? Tá. Essas duas bolinhas aqui são perigosas. Então eu vou trazer os besteiros pra cá. São vocês, ó. Trazer os besteiros pra cá. Porque eu preciso de dano pesado aqui. Aqui, ó. Preciso de dano pesado aqui, ó. Certo? É... Bom... Não tem problema se as torres forem destruídas. Tá. E esses 25 brabo aqui, ó. Esses caras são perigosos. Eles têm muito dano. E eu tenho a impressão que eles vêm direto em mim. Mas eu posso estar errado, né? Como tudo que eu falei desde o início desse episódio. Certo. E agora, Marcelo? O que você vai fazer? Tem que matar aqueles bichos lá em cima. Acho que aqui dá pra segurar. Tá. Um tempinho, pelo menos, ó. Dá pra segurar um tempinho. Vamos lá em cima. E vamos ver se a gente resolve esses 25 que vêm aqui, ó. Ah! Faltou os lanceiros, Marcelo. Burro. Pega junto. Pega junto. Pega todo mundo. Pum pra trás. Maldito. Aí. Pronto. Eu tô preocupado é que esses bichos aqui, ó. Esses 25 que vêm separados. Eu já vi que eles não vêm pra brincar, não. Vou pôr aqui, ó. Mas eu não vou travar eles no chão. Tá. Eu vou deixar eles livres. Que aí eu passo correndo de volta e levo quem der pra levar. Vamos chamar pra ver. Ahn... Tá. Não vieram aqui por cima. Muito bom. Vieram, 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 vieram. Segura, segura. Eita. Pumba. Boa, 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 boa. Segura, 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 segura. Nice. Tá bom, tá bom. Ai, morri. Droga. Revive, revive. Vai lá ajudar. Ah, eles... Putz, eles não têm alcance, né? Rápido, rápido, rápido. Aqui. Vem. Vem. Nossa, mas passaram arregaçando. Meu castelo. Socorro. Vixe, mas arrebentaram aqui. Ai, caramba. Meu castelo, Marcelo. Presta atenção. Chega, tropa. Boa. É, eu acho que esses mangonel aqui. Aqui, 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 aqui. Pô, esse bicho aqui tá me arrebentando. Olha os arqueiros vindo direto pra cá. Nossa, fizeram... Eu preciso aprender a controlar as tropas melhor. Eu tô perdidinho no controle das tropas. Certo? Quantas moedas deu essa brincadeira? Eita. Receba. Quarenta e sete. É, temos doze miniboss. Beleza. Quando vem tudo num lado só, significa que a gente pode investir muito na... Não, quase que eu fiz besteira. A gente pode investir muito na economia. Então, vou colocar uma aqui. Isso aqui já tá nível máximo. Isso aqui também. Isso aqui é torre, torre. Beleza, beleza. Certo. Ai, caramba. Trinta e cinco dos que passam direto aqui embaixo. É... Melhorar os quartéis. Pra ter mais tropa. Bom, se eu quiser realmente melhorar a minha economia, eu deveria pôr aqui, ó. O dinheiro. Aqui. Esse aqui é um moinho estratégico, né? Esse moinho aqui eu deveria ter colocado a bomba. Esse moinho aqui. Mas eu tô pensando no dinheiro. Nem pensa no dinheiro. Economia, pô. Aqui é Age of Empires na veia. Eu vi muito Age of Empires pra largar a economia de lado. Aqui. Esses bichos aqui. Eu consigo dar uma travada nele com os lanceiros. Mas umas torres seriam legais. Pelo menos nível dois. E aí eu só me preocupo. É trinta e cinco, né? Os caras não vieram de brincadeira aqui não, tá? Bota mais um aqui. E aí cinco. Sobra três. Vamos fazer o seguinte. Oito eu consigo dar upgrade naquele muro ali, eu acho. Sete. E isso aqui dá pra dar upgrade? Não. Pera aí. Sete aqui? Quanto custa isso aqui? A mina não dá pra dar upgrade. Dá pra pôr mais uma torre ali, ó. Mas eu quero segurar esses bichos aqui, ó. Sobrou um, né? Me dá os lanceiros. Traz eles pra cá. Deixa eles aqui, ó. Assim. Pera aí. Acho que... Aqui não. Aqui. Aí. Fechou o portão. É... E o resto tudo vem comigo, né? Trinta e cinco. Trinta e cinco é osso, hein? Eu vou deixar esses besteiros aqui, ó. Vou deixar esses besteiros aqui. E o resto aqui vem tudo comigo. Tô gastando dinheiro à toa aqui nessa bagaça, né? Pra deixar a tropa parada. Pronto. Mano, é até assim. Esse jogo aqui já deu pra ver o seguinte, né? A partir do momento que você decorar quanto de tropa você precisa em cada lugar pra segurar o suficiente até você chegar lá, aí você dominou o jogo, né? Visivelmente, a ideia é essa. Né? Acabar... No final das contas, você acaba decorando o que você precisa pra segurar a parada. Ó. Aqui, por exemplo, eu posso colocar esses caras aqui, ó. Dessa forma. Certo? E aí, quando os boss virem, eu vou lá ajudar. Vamos chamar. Ó. Já veio o boss aqui, ó. Aqui, ó. É Pimba. Aí, ó. Toma e flash. Toma e flash. Esses aqui estão indo com essas mísseis malandres aqui, ó. Vou recuperar a vida. Nossa, mas fizeram a limpa. Vamos ver quantos esses muros são fortes agora. É, não são fortes o suficiente. Ah, o muro é só o portão que segura, mano. Tá de mais tropa aqui, tá? Deixa eu ver lá embaixo se ele segurar. Deixa eu só pegar a visão aqui. Só os lanceiros seguravam, tá? Só os lanceiros seguravam. Não precisava disso aqui, não. Olha lá. Até já foi, ó. Só os lanceiros dava conta. Tá vendo? É disso que eu tô falando. O meu castelo ali, as torres e o lanceiro dava conta. Deixa eu chamar os lanceiros aqui. Me ajuda. Ajuda-me. Ai, socorro. Aí, pronto. Destruíram minha economia, né? Principal ali, ó. Ali é da onde sai a maior parte do meu dinheiro. É que esses caras aqui são fracos, né? Eles são lento. Quer dizer, são fortes, né? Mas são muito lentos. Então, é muito fácil kaitar eles. A tropa vai repondo e eles vão voltando. É tranquilão. Caramba, mano. Estão demoradas, né? As batalhas. Tá dando aqui. Tirando a parte que eu tive que reiniciar três vezes, né? Tá dando aqui mais ou menos uns 40 minutos já, eu acho. Até mais. E não acabou. Deu 39 moedas porque limparam a minha economia. E agora lascou. 50 cavaleiros embaixo. 25 cavaleiros aqui. 3 mangonel aqui. Nossa, mano. Aqui já era, Marcelo. Já estou desistindo já de antemão. 16, eu melhoro esses dois quartéis. Dá 32. 16, 16. Tá. Investe aqui. Investe aqui. Eles já ficam meio que estrategicamente posicionados, né? Só que não pode confiar. Ó, lá em cima eu não fiz praticamente nada. Olha o tanto de espaço que tem ali em cima para ser utilizado. Ó, fora. Essas minas que são estratégicas, né? Eu posso utilizar elas, por exemplo, para teleportar, ó. Olha lá. Aí, ó. Tem esse macete também. Certo. O que eu posso fazer aqui? Acho que eu não posso fazer muita coisa não, viu? Ah, vai vir 10 dos que explode aqui embaixo. Eu não sei de onde vem primeiro. Mano. Só vai. Vou pegar esses caras aqui para vir comigo. Eu queria muito proteger minha economia aqui em cima primeiro. Vou pegar esses caras aqui. Ah, aqui vai 16 para dar upgrade. E aqui... Eu não faço a minha ideia de como fazer essa defesa aqui. Eu acho que eu perdi muito dinheiro já nessa tela. Tinha que separar essas tropas aqui. Já tem um botãozinho, né? Para colocar isso aqui. Não tem nenhum botão de atalho aqui? Nada? Não tem, mano. Não tem. É tudo simples mesmo. É tudo simplificado ainda. Então, talvez depois tenha, né? Mas, no momento, não tem. Isso aqui é perigosíssimo. 10 e 10, né? Desses que explode. Onde eles encostam, eles levam. Ah, quer saber? Chama aí. Vem comigo. Vem comigo. Eles estão meio que se espalhando aí para onde precisam. Vou segurar esses caras aqui. Olha lá, os cavaleiros lá. Batendo lá embaixo. É pau. É para quem é pau. Não passa, não. Minha economia ali em cima deve estar debulhada já, né? Tá, vocês vêm comigo porque aqui a maior parte já foi. Deixa eu ver aqui em cima o que deu. Boa, boa, boa. Estão segurando. Nice. Aqui, gente. Nossa, eles vão vir direto para o meu castelo. Quase. O castelo, Marcelo. Eles não batem no castelo, esses cavaleiros passam rasgando. Cadê as mangonelas? Tá lá, eles não batem no castelo. Ele é bom para mim, né? As mangonelas ali. Não, não, não. Sai daí, sai daí, sai daí. Sai daí. Ai, eu vou morrer. Me ajuda. Aqui, pô. Quase. Mano, é muito bicho. Vai, 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 vai. É, acho que aqui foi GG. Acho que aqui, acho que aqui. Acho que não tem muito o que ser feito, não, gente. Nossa, vai, mano. É, não é fácil não, tá? Falar para vocês que... Tá, conforme a gente vai evoluindo, vai ganhando mais coisa, né? Talvez não fosse interessante eu não ter colocado nenhum dificultador também, né, Marcelo? Olha o Ardente. Você desbloqueou um novo caminho de atualização para suas torres de defesa. Olha o Ardente. Causa dano em área às unidades inimigas próximas. Mais alguma coisa? Ok. Campos de abóbora. Campos fornecem mais renda e tem mais saúde. Mas também são mais caros. É, aí complica, né? Dá com uma mão e tira com a outra. Bom. Show de bola, galera. Vou ter que dividir de novo em dois episódios, que ficou grande demais. Né? Não passei a tela. Não passei. Vou ter que tentar de novo no próximo. Certo? A gente se vê lá. Valeu. Falou. Falou.